Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo. E olha só quem tá ali. Medos. Deixa eu passar aqui. Medos um. Deixa eu tirar um zoom disso aqui. Só anda junto. Só anda junto. Olha lá. Só anda junto. Tem um branquelo ali no meio, ó. Adoro esse beijo. De uma vez consegui pegar uma muito difícil. Muito difícil. Espera aí, pô. Estão bobo demais, cara. Estão bobo demais. Vai deixar o branquinho pra trás. Coitado branquinho, hein? Meu Deus. Olha lá. Tô fraco, tô fraco. Ai, meu Deus. Olha pra lá, vai. Não quero deixar ninguém perdido. É você também. Meu Deus. Oi, galera, ó. Interrompei esse vídeo aqui pra falar uma coisa. Ah, foi de uma hora pra outra, não. Demorou uns meses. Eu passei citaconazol e passei vodol. Aí, aqui, ó. Eu não vou entrar na água hoje porque eu tô de tênis. Tô correndo aqui. Então, isso aqui não é de uma hora pra outra, não. Eu usei várias pomadas aí. E nada adjuntou, beleza? Então, banho gelado, melhor assim. Esse método aí, do Wim Hof, esse cara aí. É só pesquisar de onde ele é porque o cara é resistente a altas temperaturas. Isso aí é benéfico, cara. E realmente, tirou tudo de mim aqui, ó. Acho que não dá pra ver aqui, não. Mas não tenho mancha nenhuma, graças ao banho gelado. Engraçado porque sempre quando eu venho aqui, tá só, mas continua gelado. Então, tenha paciência. Se é isso, graças a Deus, tirou as manchas do meu corpo, cara. Mas, galera, é o seguinte. Hoje, né, tá um dia ensolarado. Graças a Deus faz tempos que não faz um dia ensolarado, cara. Na moral, eu, porra, eu não lembro. Sempre chove, chove, chove. E aí, graças a Deus, tá fazendo sol. O pessoal até me chamou pra vir na serra. Tá até bom. Obrigado. Não sabia nem se eu saí de casa. Não, não, tá só aí. Tava só na praia. Porque eu vim pra cá um pouquinho longe. Aí, às vezes, desanimo um pouquinho. Mas, enfim, galera. Esse vídeo aqui é pra falar sobre... Como é que eu perdi essas manchas aí, cara? Tem gente que chama isso de pano branco. Né? Não sei o nome correto. Tem um método aí na internet. Que tem um cara que... O cara é lá do Alasca aí. Só fica com uma sunga, bicho. Aquele cara ali deve ser imune a qualquer coisa. Então, fui dando uma pesquisada. E, realmente, o banho gelado, ele faz muito bem pra pele, cara. E agora, eu só tomo banho gelado. Pode estar no inverno. Eu posso dizer, ser sincero, que durante um tempo aí, eu tava tomando banho morto. Porque tava um frio do samurai. E aí, não tem como. E aí, cara... É... Tirou, cara. Tirou. Tirou minhas manchas aqui. Eu vou... Aqui é de ao vivo, né? Mas, tem uma foto aqui recente. Eu vou botar aí como é que... Como é que foi. Como é que ficou o comparativo. Aí. Vocês acham que... Tá sol. Isso aqui não tá... Essa água não tá gelada. Confesso que não tá tão gelada quanto tá... Pô, nubladão. Ah! Tá nubladão. Mas, não. O sol tá brilhando. Olha o sol redondinho. Cara, agora é que eu fui perceber. Se a gente olhar pro sol, a gente fica cego. Mas, aqui, ó. Eu tenho o privilégio de apontar a câmera. Eu tô com o celular, nesse momento, aqui. Na minha cara. E eu não tô olhando pro sol. Porque, senão, eu já tava cego. Olha aí. Olha aí que da hora. Mas, ó, galera. É o banhozinho gelado que faz... A pele... Ficar boa. 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 Olha aí, ó. Que eu fiz. Logo assim, não ficou bom, cara. Não ficou bom. Tô sem a GoPro. Nem pegou tudo. Não ficou legal. Sacanagem. Caraca, bicho, ó. Vou te falar. É muito bom isso aqui. Tá cheio de peixe. Tá cheio de peixe. Tá cheio de peixe. Tô cheio de peixe. Tá cheio de peixe de peixe. Tá cheio de peixe. Tá cheio de peixe. Valeu. Tchau. 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 Tchau.